Pois olá Rita, olá gente. Ontem à noite, ouvindo o Jornal Nacional, eu decidi que junto às minhas filhas vou fazer um combinado. Eu não vou mais permitir que elas falem mal do Brasil, do Rio Grande do Sul ou de Lajado, Estrela, Arroio do Meio, qualquer cidade da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Olha, eu tomei essa decisão ontem de noite porque vi várias coisas que foram me fazendo ter esta atitude. Uma é ter sentido ontem à noite que o generalato, o exército brasileiro, impulsou nos seus mais altos postos uma mulher. Sim. Olha, isto era inconcebível há anos atrás uma mulher chegar ao mais alto, um dos mais altos postos do nosso exército, no nosso país. Era impensável. Como era impensável no Supremo Tribunal Federal duas mulheres que ontem eu vi e ouvi darem o seu relato, o seu parecer e o seu voto para que fossem caçados aqueles políticos que deram maus exemplos ao nosso país. E eu senti orgulho do nosso país, sentir aquela satisfação que a gente sente quando sente preenchido ou alguém faz aquilo que você gostaria que fizesse pelo seu país. Mulheres assumindo os mais altos postos no nosso país. E aí eu vou dizer para minhas duas filhas, de hoje em diante, não entrem mais nesta conversa, às vezes, fácil da crítica. Muito fácil da crítica, que a gente entra por baixa autoestima, ou a gente entra por... que a gente não quer criar polêmica, ou a gente entra por educação e vai na onda da crítica e critica, às vezes, o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso país, a nossa cidade, a nossa região. Olha, gente, nós temos muita coisa para melhorar, sim, mas temos muita coisa para nos orgulhar. Eu até vou propor lá em casa que se comece a colocar a bandeirinha do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou de Lajado, ou de alguma cidade na região, no carro, como muita gente faz. Como muito americano faz, como muito estrangeiro faz, louvando e se orgulhando do seu país. Eu acho que está na hora de nós ensinarmos isso aos nossos filhos. E outra coisa, importante para dizer aqui, o HBB, que a gente sempre fala, será o maior centro de quimioterapia do Rio Grande do Sul. Olha, gente, não é da gente se sentir orgulho. Mais de 3 mil pessoas hoje são tratadas, serão mais de 5 mil pessoas. São 67 municípios. Um contingente enorme. Outra coisa, gente, está aí, para 2013, 80% da nossa BR-386, depois de uma grande luta das nossas lideranças, estará pronta e duplicada. Mais uma para encerrar. O nosso décimo terceiro salário, do nosso trabalhador da região, vai injetar 50 milhões de reais aqui. Então, vamos pensar que quem quer, constrói. Vou dizer isso de novo. Vou reunir minhas filhas para dizer isso a elas. Vamos construir com orgulho a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Vamos ajudar a construir. Pensem nisso. Enquanto eu lhes digo, até uma próxima reunião.